O que é parousia? A palavra grega parousia é um substantivo que significa uma vinda ou uma presença. Como é usado no Novo Testamento, pode se referir à vinda ou presença de qualquer indivíduo em um lugar específico ou para estar com pessoas específicas. Por exemplo, em 1 Coríntios 16 e 17, Paulo escreve sobre a vinda de Stephanas, Fortunato e Acaico. Em 2 Coríntios 7 e 6, Paulo escreve sobre a vinda de Tito e em Filipenses 2, 12 é usado para se referir à presença de Paulo. Mais importante, porém, se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento grego, descobrirá que essa palavra se refere principalmente à vinda do Senhor Jesus. Jesus pode se referir tanto à sua segunda vinda no fim do período de sete anos da tribulação ou à sua vinda para arrebatar a sua igreja antes do período de sete anos da tribulação. Assim, a parousia é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você deve olhar para o contexto para determinar se se refere à sua aparição no ar para arrebatar a igreja ou se se refere à sua segunda vinda à terra para estabelecer seu reino milenar. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.